Nesse dia 1º de maio, eu quero saudar a todos os trabalhadores de Toledo, do Paraná e do Brasil. Estamos passando por dois anos de extrema dificuldade. Mesmo assim, nós queremos parabenizar todos aqueles que continuam a trazer o desenvolvimento de Toledo, da região Oedo, do Paraná, que não pararam. E é importante dizer que todos, indistintamente de todas as classes, não deixaram o Brasil parar. E principalmente não deixaram o nosso município parar, porque o nosso município continua crescendo a uma taxa de mais de 7% ao ano. 7% ao ano. Então, é importante ressaltar os nossos agropecuaristas, os empregados das fábricas, enfim, todos. Todos são responsáveis pelo fantástico desenvolvimento do município de Toledo. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. parabéns a todos os trabalhadores também 472. Obrigado.